Bem-vindo ao canal Padawan Play, quem fala com vocês é o Padawan Estamos aqui de volta com o Super Mario Maker 2 Deixa eu botar aqui o fonezinho Essa fase aqui que eu achei se chama Magical Orders Ela está no popular... pistas populares, fases populares 33 mil pessoas jogaram, 10 mil deram like 33% Vamos jogar e vamos ver como é que... Vamos ver se é boa essa fase Enquanto isso já deixa seu like e já se inscreve aqui no canal Tudo porque aqui é vídeo Mario Maker todo dia Ou da Nintendo todo dia Porque às 14 horas eu posto um vídeo da Nintendo Ou é Mario Maker ou Super Mario World Ou algum tipo Será que é só Run? Não, não pode ser só Run não Não, não é só Run não Ah é... É Pulo On e Off Cada pulo é um On e cada pulo é um Off Ah, maneiro É On e Off no pulo, vamos lá Não doem pro lado Eu vou Ficar ligado no pulo Ah, entendi É um Pimble Pera aí, é um Pimble Droga Pronto, consegui a chave Entendi Agora que eu entendi, era um Pimble Interessante Smile Smile, deixa eu te smile Smile Pronto Essa foi difícil entender também Coin Ok Entendi Não entendi Ah, é aqui Por que eu não entendi Agora eu entendi Agora eu entendi, tudo bem É fácil, é fácil Eu sou Jumento Mas é fácil Time O tempo tá acabando? Não tô entendendo Ah, tem um tempo Pera Pera Eu entendi Então eu vou operar aqui de novo Pera, pera Cada vez que o tempo passar ali Ele muda Ok O tempo vai passar ali de novo Você pula de novo Ah, droga Errei o tempo Cacida Tá bom Beleza Ok Passei o tempo agora aqui Show Pronto Peguei Pô, essa aqui é mais maneira Não é tão assim Nice Nice É nice Show Terminou a fase É Interessante Interessante a fase É um puzzlezinho Você tem que ir montando Eu achei bem maneiro Achei bem legal Tem que ir descobrindo Levei 3 minutos O recorde é 1 minuto Tá bom Vou deixar aqui o código Pra você jogar Tá aí o código Record do Moonsky E vamos procurar uma outra fase aqui Maneira pra gente jogar também Vamos jogar essa aqui Tem esse speedrun aqui Não sei se vai ser tão fácil assim O recorde é 30 segundos 33 mil pessoas Jogaram 7500 deram like Menos de 30% E só 24% concluiu Vamos jogar Vamos ver qual é Speedrun sabe que é a minha Especialidade aqui no canal Speedrun Tem umas que são fáceis E são bem difíceis Só coloquei pro lado E vai lá Só vai 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 Eita E o medo Pensei que tinha que entrar ali Maluco Maluco Você nem viu o que tá acontecendo Só botei pro lado Eu só tô indo Eu só tô indo Gente Eu só tô indo Vai 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 Não tem que pular Não tem que fazer nada Ó vidas 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 E tá tudo pulando na tela E tudo explode na tela Acabou caro Acabou caro Caraca Essa não tinha trazido não Achei maneirinha Maneirinha É speedrun É speedrun Vale a pena você jogar Bem rapidinho mesmo Bate recorde Não Tudo bem Ih não deixei o like pro cara Ah é vida esse mesmo Não deixei o like Foi boa Gostei também Muito boa essa fasezinho aqui Ah é rapidinho né Gostei Gostei assim Fase rapidinho também E essa aqui Caraca Refresh curse Vamos jogar essa aqui O cara completou em 23 segundos Não sei Vamos jogar 20 mil pessoas jogaram Parece interessante Entrei Acho que não devia ter entrado pelo cano não Maluca Daquelas fases que explode Tudo simplesmente Caceta Ah já joguei uma parecida com essa Já trouxe aqui no canal Mas não era mesmo não Essa aqui Meu irmão O Mario tá de carro E foguete Aí tem um foguete Mas isso Não dá nem pra ver Caraca Que fase louca Ele tá com um extremo A gente tá na lava Muito louca essa fase Gostei Mas eu gostei É muito louca mesmo 25 segundos Vamos dar um like aqui pro cara Que o trabalho deve ter sido Absurdo Dá um like aqui Bom Ficou nessas estranhas fases de hoje Que caceta Essa aqui é muito louca Vou deixar o código pra vocês pegarem Não esquece de deixar o like Se inscreva no canal E tamo junto galera Valeu Até o próximo vídeo Um abraço Eu fui Tchau 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 E vai melhorar